Olá, internautas! Seja muito bem-vindo ao Canal F, a gente abrindo a semana já com uma reportagem exclusiva para você. As senhoras vêm chegando aí e de viagem vocês sabem que eu entendo pouco. Agora, você sabia que tem algumas doenças que podem se agravar durante um voo? Isso mesmo! Passageiros e tripulantes devem seguir algumas recomendações antes de viajar, o que nem sempre acontece. Por isso mesmo, o Canal F separou uma reportagem exclusiva que fala exatamente sobre esse assunto. Vamos ver? Viagens de avião podem ser perigosas para a saúde? Passageiros doentes devem evitar viajar? Em agosto do ano passado, a menina Jaqueline Ruas morreu de pneumonia durante um voo de volta dos Estados Unidos. Os médicos do Celebration Hospital, em Orlando, Flórida, diagnosticaram pneumonia. Ela foi medicada e recebeu alta. Embarcou para a viagem de volta. Na escala, no Panamá, ela passou mal e foi levada de cadeira de rodas para o avião. Antes de chegar ao Brasil, ela morreu enquanto dormia. O atestado de óbito diz que a adolescente teve uma infecção generalizada, provocada por uma broncopneumonia. Houve negligência e imprudência, que são elementos caracterizadores da culpa, tanto por parte do Hospital Celebration, na Flórida, que não internou, quando deveria ter internado, quanto pela agência Tia Augusta, que transportou para o Brasil e, terceiro, contra a Copa Airlines, porque no Panamá ela retornou para o avião em cadeira de rodas. Eu luto para que ninguém mais passe por isso. Essa é uma questão minha. A gente espera a justiça e a gente espera que esse fato torne como referência para que ninguém mais passe por isso. A agência Tia Augusta, em nota, disse que o hospital deu alta e liberou a viagem da adolescente. A Copa Airlines e o Hospital Celebration não foram notificados pela justiça da ação movida contra eles pela família de Jaqueline Ruas. Para evitar mais mortes, o Conselho Federal de Medicina lançou uma cartilha com as doenças que podem se agravar durante um voo. As doenças cardiovasculares, elas são as mais problemáticas no voo, na terra, no ar e na água. Durante a viagem de avião, por causa dessa pressurização, que é como uma montanha de 3 mil metros, tem menos oxigênio. E essa falta de oxigênio pode precipitar doenças. O corpo dentro do avião acontece duas ocorrências básicas. Uma, o gás que está dentro do abdômen, do intestino, ele vai aumentar duas vezes. Então a calça vai ficar mais apertada. O gás que está dentro do seio da face, do nariz, do ouvido, vai aumentar. Numa viagem de avião para o Nordeste, Márcia Amaral teve uma descompressão no ouvido. Eu tive uma dormência, eu fiquei dormente do lado esquerdo, tive esse sangramento. E a dor de cabeça, que era uma dor muito forte. Viagens de avião são contraindicadas para pessoas que estejam com pneumonia, tuberculose ou sinusite. Para pessoas que tenham passado por cirurgias recentes, é recomendado esperar até seis semanas antes de viajar. Mas tomadas as devidas precauções, não há o que temer. As pessoas precisam estar atentas às suas doenças pré-existentes. Porque o maior interessado em ficar vivo é o próprio passageiro. Bacana, né? Agora vamos deixar isso de lado, prestar atenção nesses detalhes e pensar nas férias. O canal F fica por aqui, a gente se vê em uma próxima edição. Tchau, tchau.